Música Olá, estamos com você mais um dia Este é o programa Abrindo a Bíblia Um programa da palavra E hoje, Deus tem uma palavra para o teu coração Estamos falando hoje em um versículo, uma passagem Onde Jesus, Ele mesmo declara Eu sou o bom pastor Uma passagem de João, capítulo 10 É interessante essas palavras que o Senhor Jesus fala Porque somente no livro de João Ele fala sete vezes, eu sou Ele começa dizendo, eu sou o pão da vida Depois Ele diz, eu sou a luz do mundo Aí Ele diz, eu sou a porta das ovelhas E hoje Ele fala conosco, dizendo Eu sou o bom pastor Ele também diz ser a verdade, o caminho, a verdade e a vida Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida E Ele diz também, eu sou a videira verdadeira Em Apocalipse também tem mais uma passagem Onde Jesus fala, eu sou Mas nós estamos agora esses dias Olhando no livro de, no evangelho de João E mais propriamente no capítulo 10 E nesta passagem hoje, nós vamos entender Essas palavras que Jesus diz para nós Ele é o nosso bom pastor Nós somos as ovelhas dele As ovelhas de Cristo Aqueles que estão seguindo Que estão sendo amparados, guiados Conduzidos, amados Alguns carregados Porque o bom pastor faz isso E é tão bom saber esta verdade Nós estaremos hoje no livro de João, capítulo 10 Falando sobre esta passagem Tá bom? Nós louvamos a Deus pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas Na tua tela você vai ver todo o contato da IADAM Você vai ver também o contato da Faculdade Boas Novas O site, uma escola de excelência de nível superior Aqui no Amazonas, aqui em Manaus E também louvamos a Deus pela IABN Que é o Instituto de Educação Boas Novas Louvamos a Deus pela tua vida Esse programa é um oferecimento Também de todos os mantenedores Que nós chamamos de semeadores Porque semeiam a sua oferta Num solo fértil Solo que produz Produz e traz salvação e vida e libertação Porque leva a palavra de Deus Porque transmite Jesus E você como um semeador Nos capacita, nos ajuda Faz possível que esta palavra Chegue a muitas vidas Muitas pessoas Que você nem tem ideia de que elas são Você é obediente e você Obediente a Deus E você semeia a tua oferta Neste solo E Jesus então Ele vem E ele leva Ele vem com a palavra dele Que você abençoa Levar E ele vem e faz coisas tremendas Então Eu vou dizer algo pra você Você tem um galardão Te guardando Uma recompensa Quando você abençoa Um canal que abençoa vidas Você será também Grandemente abençoado E não somente na eternidade Mas aqui Nessa vida O Senhor Com certeza Há de te abençoar E lhe recompensar Também No final desse programa Nós vamos orar com você E na tua tela Você vai ver um número Esse número Você já pode ligar Pra você colocar Pra nós O teu pedido E aí Essa pessoa Que vai lhe atender Vai colocar E trazer pra nós Aqui no estúdio E nós vamos estar Levantando um clamor Pela tua necessidade Por isso que é bom A gente compartilhar E não somente orar só Essa semana Duas mulheres Vieram pra Jesus Através do poder Da palavra Vieram ser curadas Então é bom Quando a gente Compartilha Fala Olha Esse é o meu problema O meu filho O meu marido As minhas finanças Eu estou carregando Um peso Uma dor Orem comigo Nós vamos fazer isso Orar com você Porque nós cremos Que Jesus ouve Mas também Jesus age Ele responde Ele intervém Ele vem Na situação Mais difícil Mais caótica Mais complicada E quem sabe Essa situação Esteja dentro de você Não seja algo Fora É algo que você diz Mas é ainda mais complicado Porque é interior Sou eu o problema Jesus vem Pra te dar vitória Dentro do teu coração Da tua mente Da tua alma Ele vem Descomplicar Curar Sarar Fazer coisas Que você Já está entendendo Que nenhum médico Nenhuma pessoa Na área da saúde Poderá fazer Mas o Deus Que te criou Te conhece Sabe a tua estrutura Sabe a tua dor Sabe o teu trauma Sabe os teus pecados Sabe das coisas Que você tem feito E ele hoje Quer que você Venha pra ele E ele quer fazer Algo grande Em você Sabe por quê? Porque ele é O bom pastor O bom pastor Cuida assim Das suas ovelhas De todas as maneiras O bom pastor Auxilia Cuida Ele intervém Ele está ali Juntinho Sabendo O problema Guiando Orientando Abençoando Ajudando Amparando Levantando Jesus É esse bom pastor Estaremos hoje Em João capítulo 10 Tá bom? Eu vou agora Para um breve intervalo Mas eu aguardo você Daqui a pouco mais Comigo aqui Nós estamos Nesse momento Abrindo a palavra de Deus Eu convido você A fazer isso comigo também Minha bíblia já está aqui Preparada Para nós juntos Entrarmos nessa passagem Eu vou rapidinho Para o intervalo Daqui a pouco mais Eu volto com você Bem estamos de volta Com você nesse momento Nós estaremos hoje Falando sobre Jesus Porque tudo que nós Falamos aqui É sobre a palavra dele Sobre quem Jesus é E aqui Nós vamos ver Uma passagem Muito tremenda Que nós vamos achar aqui Em João capítulo 10 Aonde ele diz Eu sou o bom pastor Veja comigo O versículo 11 Desta passagem Aonde Jesus declara E ele fala Eu sou o bom pastor O bom pastor O bom pastor Ele dá a vida Ele dá a vida Pelas suas ovelhas O mercenário Que não é pastor A quem não pertencem As ovelhas Ele vê Vir o lobo Ele assiste Ele vê o lobo chegando Abandona as suas ovelhas E foge Então o lobo As arrebata E as dispersa O mercenário O mercenário foge Porque é mercenário E não tem cuidado Com as ovelhas E aí Jesus diz Mas eu sou o bom pastor Eu conheço As minhas ovelhas E elas me conhecem A mim Assim como o pai Me conhece a mim E eu conheço O meu pai Eu dou E dou a minha vida Pelas ovelhas No versículo 18 Ele fala Ninguém atira de mim Pelo contrário Ele está falando Da vida dele Eu dou a minha vida Espontaneamente Tenho autoridade Para entregar também E para reavê-la Este mandato Eu recebi Do meu pai E aí Nós vamos ver Daqui a pouco mais Um outro versículo No final deste capítulo Que é o capítulo 10 De João Que fala também No versículo 26 27 28 Até o 30 Onde Jesus fala De novo Eu sou O bom pastor Que dá a sua vida Pelas suas Ovelhas Interessante Essa semana Nós falamos De Jesus Quando ele diz Eu sou o pão da vida E quando ele diz isso Ele está dizendo Eu sou Aquele que te satisfaz Porque pão Satisfaz fome E Jesus fala Eu satisfaço A tua vida Porque eu sou O pão da vida Quando ele diz Eu sou a luz Do mundo Ele está dizendo Eu sou a luz Na tua vida Que te traz Santidade Santificação Porque quanto mais perto Quando ele diz Eu sou a porta Ele está dizendo Ele está dizendo Eu sou a tua salvação Um pouco Um pouco do seu caráter Da sua essência A essência Do bom pastor De um pastor Que protege De um pastor Protetor Quando ele fala Eu sou um bom pastor Aqui Jesus revela Então a sua essência De protetor A sua essência De um pastor Amável A essência De um pastor Cuidadoso De um pastor Bom De um pastor Compassivo Olha que lindo Quando ele fala Eu sou um bom pastor A essência dele Está sendo revelada De alguém Compassivo Amável Protetor Cuidadoso Bondoso Zeloso É lindo isso E pra quem Que ele é tudo isso? Pra quem que Jesus É bom Zeloso Cuidadoso Protetor Amável Pra você E pra mim Nós somos Essas ovelhas Jesus É o nosso Bom Pastor Interessante Quando nós falamos Esta palavra Que está aqui No novo testamento Porque você está Comigo aqui Em João No capítulo 10 E João É um dos evangelhos É interessante A gente ver aqui Que Jesus Ele é Falado Ele é A sua pessoa O Senhor Jesus Ele é Sobre ele É profetizado Justamente Essas palavras De que ele É O pastor Os profetas Do antigo testamento Conhecem ele Como sendo O bom pastor Se você Abrir tua bíblia Comigo em Isaías Que é um profeta Que profetizou Bem antes De Jesus Chegar até nós De Jesus Andar sobre a terra Ele é um profeta Messiânico Porque ele apontava Ao Messias A Jesus Ao Senhor Falando sempre Que o Messias Viria Ele Falou de Jesus Como sendo Este bom pastor Olha o que diz Isaías Capítulo 40 Versículo 11 Diz assim Como pastor Ele vai apacentar O seu rebanho E entre Os seus braços Recolherá Os cordeirinhos Quem fala Essas palavras Já desde Vamos lá gente Desde o antigo testamento Desde a época Dos profetas Os profetas Já apontavam a ele Como sendo pastor Essa palavra De Isaías É para Jesus Apontando ele Porque ele É um dos profetas Que mais Falou Do Messias E o Messias É Jesus O prometido E ele fala Olha Ele vai apacentar As suas Ovelhas Como pastor Apacentará Vai cuidar Vai dar alimento Para o seu rebanho Mas ele vai mais longe ainda Ele diz Entre os seus braços Ele vai carregar Recolherá Os cordeirinhos Esses cordeirinhos Somos nós É você hoje É você que está sendo acolhida Hoje pelo bom pastor Você que está chorando Você que está triste Você que está confusa Você que está sem esperança Você que está sem direção Sem norte O bom pastor Vem para fazer isso mesmo Ele vem para colher Nos seus braços Os seus cordeirinhos É muito lindo isso Porque nós estamos Numa passagem Aqui do novo testamento Mas não é só aqui Que Jesus se revela Como bom pastor Os profetas Da antiguidade Já apontavam a ele Como sendo o pastor Isso foi Isaías Se você quiser anotar Essa passagem Está em Isaías Capítulo 40 Versículo 11 Mas Ezequiel O outro profeta Também aponta Jesus E fala dele Como sendo um pastor Também Olha o que diz Ezequiel Aqui no capítulo 34 Ele fala assim Eu mesmo Procurarei As minhas ovelhas Essa passagem Ezequiel É concernente O Messias Jesus E ele está falando ali Como Jesus Jesus falando ali Eu mesmo Vou procurar As minhas ovelhas Ezequiel profetiza Ezequiel fala Mas não somente Isaías Ou Ezequiel Mas também O salmista Davi Falava muito Sobre Deus E Jesus É Deus Como sendo O pastor No salmo 23 Bem claramente Ele fala O Senhor Deus Ele é o meu pastor E por Deus Ser o meu pastor Nada Vai me faltar Ele me guia Nos passos Verdejantes Ele cura Satisfaz A minha alma Restaura Ela Sabe Ele não só cuida Do meu físico Da minha fome Mas ele cuida Da minha alma Davi Viu Deus Como seu Pastor Ezequiel Ezequiel Vai ser bondoso Ele vai ser bondoso Com as suas ovelhas Ele não vai machucá-las Ele vai conduzir Elas no lugar Onde elas podem Se alimentar E se elas não puderem andar Eles vão acolher Ela nos braços Vão carregar Elas Vão proteger Do lupo Vão guardar A alma Claro que A ovelha Não tem alma Mas essa ovelha Aqui tem E você que é ovelha Tem também Então quando Jesus fala Eu sou bom pastor Ele está falando aqui Da bondade dele E como é bom hoje Alguém Ser bondoso É algo escasso É algo que Você não vê muito A bondade das pessoas Transparecendo Em gestos Em atitudes E aqui a gente pode ver Que O outro profeta Fala de Jesus Não se referindo Ao pastor Mas referindo-se Ao bom Deus que ele é Ao bom Jesus Na 1 No capítulo 1 No versículo 7 É um outro profeta Que a Bíblia chama Dos profetas menores Na 1 Capítulo 1 Versículo 7 Fala assim O Senhor É bom Ele é Fortaleza No dia Da angústia E conhece Os que nele Se refugiam O Senhor é bom Ele é fortaleza No dia Da angústia E ele conhece As pessoas Que se refugiam Nele Olha que passagem Tremenda Na 1 Na 1 Capítulo 1 Versículo 7 Um outro profeta Da antiguidade Apontando A Jesus Como sendo Bom E os outros Apontavam Como sendo Pastor E Jesus mesmo Diz Eu sou O bom Pastor Interessante Que Quando Jesus Se depara Já andando Entre as pessoas Na terra Na sua missão Não é Com as pessoas Um dia Ele deparou Com um jovem Muito rico E esse jovem rico Falou assim Bom mestre Mas Jesus Na sua humildade Nunca tomou Esse título Para si mesmo E ele falou Olha Bom Só tem um Bom É o meu pai Deus Olha que lindo isso Jesus é o bom pastor Ele é o bom mestre Ele é o bom Tudo dele é bom A sua essência E essa bondade Não é para as pedras Para os rios Apesar que Deus Ama a natureza Que ele fez Mas a essência A bondade De Deus É direcionada Em primeiro lugar Para nós As suas ovelhas Para as pessoas Jesus morreu Por pessoas Para as pessoas E essa bondade É direcionada A você E a mim Ele é bom O novo testamento Mostra a Cristo Como um pastor Um bom pastor Em momentos Diferentes Aqui Em João capítulo 10 Ele fala Que ele é o bom pastor E ele dá A sua vida Pelas suas ovelhas E é isso que faz Jesus Tremendo E diferente De muitos outros Porque tem pastores Que são bons Mas será Que todos eles Eu estou falando Aqueles pastores Que cuidam As ovelhas Do rebanho Sabe Aqueles que estão Lá no campo Daquela que dá Lã Não é Daquela que Muitas vezes Ela dá Ali Está ali Sendo apacentada Sendo apacentada Nem todo pastor Quem sabe Daria a sua vida Mas Jesus Diz bem claro Eu amo essa passagem De João 10 11 Ele fala Eu sou O bom pastor O bom pastor Da sua própria vida Pelas ovelhas Ele está falando Da morte dele Do sacrifício dele Pelas suas ovelhas Mas em outras passagens Também da Bíblia Eu vou abrir aqui Uma passagem Que está em Hebreus Olha como que Hebreus Aqui no Novo Testamento Aponta Jesus Como pastor Hebreus 13 Versículo 20 Fala assim Ora Vamos ver aqui Hebreus 13 Versículo 20 Diz assim Ora O Deus da paz Que tornou a trazer Dentre os mortos A Jesus O nosso Senhor O grande pastor Das ovelhas Pelo sangue Da eterna aliança Quem ressuscitou Jesus da morte Foi o poder de Deus O poder do Espírito Santo E quando ele fala Nessa passagem Ele não está dizendo Só o nome Jesus Ele está dizendo Ele ressuscitou E aqui diz O grande pastor Das ovelhas Esta é a palavra Que Hebreus É assim que Hebreus 13 Se revela Revela ele Mostra ele Primeira Pedro Capítulo 5 Versículo 4 Já fala um outro nome Chama ele de Supremo pastor Olha o que diz O versículo 4 De 1 Pedro Capítulo 5 Ora Logo que o supremo Pastor Se manifestar Vocês vão receber A imacercível Coroa da glória Incorruptível Uma coroa Que ninguém vai poder Tirar de vocês Mas quem vai dar ela Para vocês? A Bíblia fala A Bíblia fala O supremo Pastor Das ovelhas Essa passagem está em Primeira Pedro Capítulo 4 5 Versículo 4 Hebreus Capítulo 13 Chama ele Do grande Pastor Das ovelhas Eu vou voltar aqui Para Hebreus Capítulo 13 Versículo 20 Está aqui O grande pastor Das ovelhas Primeira Pedro Supremo pastor Das suas Ovelhas É interessante Que você e eu Podemos conhecer Individualmente Esse pastor Porque cada pessoa Aqui que fala dele Conhece ele Os autores João Andou com esse pastor Foi discipulado Por ele O autor de Hebreus A Bíblia não diz aqui Se cogita que seja Talvez Paulo Mas não se fala Quem é Especificamente O autor de Hebreus Com certeza ele conheceu Esse bom pastor Pedro Em primeira Pedro Ele conhecia Andou Com esse Bom pastor E falava Ele é O supremo Pastor Isso quer dizer Para nós hoje Que nós podemos Ter um relacionamento Com o nosso Jesus O bom pastor Podemos andar Com ele Ele anda Conosco Falar com ele Ele fala Conosco Conhecê-lo E ele Nos conhecer Também Olha só Aqui nessa passagem De João Capítulo 10 Se você Abrir a tua Bíblia Comigo Você vai entender Que João Capítulo 10 Fala aqui Muitas coisas Fala das ovelhas Da intimidade Olha só Como Jesus Fala aqui Vamos abrir de novo Aqui e voltar Para esta passagem De João Capítulo 10 Diz assim Elas ouvem A minha voz Essas ovelhas E eu chamo Elas Pelo meu nome Pelo seu próprio nome Pelo nome As suas próprias ovelhas Ele chama pelo nome E a conduz Para fora O bom pastor Conhece as suas ovelhas Hoje Você não pode dizer Ah Jesus não conhece A minha dor Ele não conhece A minha frustração Ele conhece Ele sabe A mais profunda dor Que está na tua alma Conta pra ele Conta pro pastor Ele é o bom pastor Não vai colocar vinagre Nem sal Nessa ferida Lembra-se Olha quem ele é Ele é o bom pastor Ele é amável Zeloso Cuidadoso Ele consola Ele ajuda Ele fortalece Ele te faz ciente Das coisas que não estão certas também Porque ele é a luz Então Jesus Ele é tão completo Ele é tão tremendo Que ele Ele é um bom pastor E ele te conduz Ele te ajuda Mesmo quando você está no teu pecado Ele quer que você reconheça Para que ele possa te levantar Te ajudar Te fortalecer Te desembaraçar Desse pecado Tirar Essas amarras Da sua vida E aqui ele fala pra nós Que ele é esse bom pastor No versículo 4 Depois de fazer todos Ele vai adiante Depois de fazer todas as ovelhas saírem Ele vai adiante delas E as seguem Porque ele Elas conhecem a voz dele Elas as ovelhas Seguem ele Porque elas Conhecem A voz Do bom pastor O bom pastor Protege as suas ovelhas Ele fica com as suas ovelhas Ele dá a vida eterna As suas ovelhas Ele revela E ele foi a cruz Dar a sua vida Pelas suas ovelhas Ele encarou uma cruz Sozinho Por amor Das suas ovelhas Ele entregou a sua vida Voluntariamente Ninguém Tirou Dele Aqui ele fala No versículo 18 De João 10 Ninguém Tira a minha vida Pelo contrário Eu Espontaneamente A dou Eu tenho autoridade Para entregar E também Para reavê-la Este mandato Eu recebi Do meu pai Esse pastor Não é um pastor qualquer É um pastor Que tem autoridade Sobre os demônios Sobre a morte Ele é um pastor Que cuida Você não quer hoje Se cuidado Por esse bom pastor Eu sinto que Durante esses dias Que Deus tem falado Aqui no Abrindo a Bíblia Ele está falando Para as pessoas Que estão longe Do aprisco Para pessoas Que se distanciaram Dele Desviaram Dos caminhos Dele Estão em lugares Perigosos O bom pastor Está chamando Você De volta Ele tem poder Sobre as trevas Ele tem poder Autoridade E ele quer Te conduzir Por que você está indo Para um outro caminho Para um outro rebanho Você sabe Que o lobo Está lá pronto Para te devorar Que lugar inseguro Que você está caminhando Deus está falando Com você Você que parou De ir na casa Do Senhor Você que parou De servir a Jesus Parou de andar Com um bom pastor O bom pastor Que está correndo Atrás de você Usando a palavra Dele Aqui neste ministério Porque é dele No canal Que é dele Porque tudo é dele Transmitindo a palavra Dele Para te dizer Eu sou o teu Bom pastor Por que você saiu Da minha casa Do meu redio Do meu pastoreio Do meu aprisco Eu dei minha vida Por você Diz esse bom pastor E eu quero você Para mim Deus está falando Com você hoje Você que está distante Dando um tempo Para Deus O lugar mais perigoso Na face da terra Não é em cima De um topo De uma montanha Que tem um Desfiladeiro Assim Um despencar Um precipício Esse não é o lugar Mais perigoso Não E nem em cima De um prédio De cem andares E você está ali Na ponta Ali naquele Parapeito Não é o pior lugar Nem mais perigoso E nem no meio De um oceano Turbulento Num barco Que está ali No meio de ondas Enormes Esse não é o lugar Mais perigoso E nem no deserto Cheio de cobras E escorpiões Não é também O lugar mais perigoso É o lugar Onde você caminha Sem a presença De Deus É o lugar Onde você caminha Com as tuas ideias Com a tua vontade Com o teu querer Com as tuas opiniões Esse é o lugar De perigo E o bom pastor Está te alertando Hoje Falando Volta pra mim Hoje Não espera Até amanhã Ou até um dia Que você vai pra igreja Hoje É agora Nesse momento Você pode Fechar teus olhos Escovar tua cabeça Ou de olhos abertos Mesmo Falar Bom pastor Eu quero voltar Eu quero voltar Jesus está falando pra você Eu sou esse bom pastor Eu carrego você No teu colo Sabe Eu te ajudo Eu providenciei pra você Salvação Minha ovelha É interessante que Quando Jesus fala Essa passagem No capítulo 10 No versículo 16 Ele está pensando Em outras ovelhas Também Porque ele diz Ainda tenho Outras ovelhas Que não são Deste aprisco E a mim Provém E convém Conduzi-las Elas vão ser Conduzidas Por mim Também Quem são Essas outras ovelhas Que ele está falando Aqui É o povo gentil São aqueles Que não são Os judeus Pra qual Jesus Veio Mas ele está falando Eu vim pra eles Também Salvação É pra eles Também Eu vou tornar Eles as minhas Ovelhas Também E quem são Gentios hoje Nós Somos nós Jesus veio Pra todos nós Não é só Pra um Ou pra outro Ele está falando Todos Serão As minhas Ovelhas Todos nós Ovelhas Do bom Pastor Ambos Judeus E gentios Precisam De salvação Todos Podem Ser salvos Salvação Não é exclusividade De um povo Jesus fala Todos Ele veio cuidar De todos Olha o que diz Romanos Eu vou terminar aqui Pra gente ir pro intervalo Tá bom Romanos Capítulo 10 Eu vou deixar pra ler Essa passagem No próximo bloco Se você puder Já abrir tua bíblia comigo Romanos Capítulo 10 Versículo 12 13 Tá bom E nós vamos entender Essa passagem Nós vamos agora Para um pequeno intervalo Mas nós vamos Voltar Com você Não saia daí Nós estamos hoje Falando sobre Jesus O bom pastor O teu pastor Você é essa ovelha E eu também Daqui a pouco mais Nós voltamos Com você Bem estamos de volta Com você hoje Falando sobre o bom pastor Um bom pastor Um bom pastor Que dá a vida Por todos Ele não tem Um povo Que é só dele Todo aquele Que crê Todo que invocar O seu nome Olha o que diz Romanos 10 O versículo 12 Pois Que podemos seguir Que podemos seguir estava nos planos de Jesus, quando ele nasceu, o pai trouxe Jesus, enviou ele para nascer com o propósito de morrer, um bom pastor que já sabia que daria a sua vida pelas suas ovelhas, dar a sua vida o bom pastor diz aqui, ninguém tira ela de mim, eu dou ela e ele dá essa vida a todas as suas ovelhas tem uma passagem aqui no final, desse capítulo que nós vamos agora para ela, que diz aqui no versículo 26 o seguinte, mas vós não credes, porque não sois as minhas ovelhas, e como é que ele quer dizer com isso aqui, porque as minhas ovelhas elas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem ele está falando de pessoas que rejeitam a ele, que não querem segui-lo, não querem ele como pastor querem ter a sua própria direção, sua própria mente, seu próprio pensar ignoram Cristo como sendo pastor nas suas vidas e ele fala, elas não me seguem não ouvem a minha voz ouvem a voz de todo mundo até de um bêbado até de um desequilibrado até não sei de que, mas de Deus não ouvem, interessante isso tantas pessoas que estão ávidas, estão assim esfomeadas, para pegar qualquer informação até para horóscopo e vão para estrelas e para consultar não sei quem é zodíaco, mas a voz da verdade, o bom pastor elas não querem seguir a orientação dele, e ele fala para essas pessoas, olha, elas não me conhecem, essas pessoas, está aqui, olha elas, porque elas não são minhas ovelhas elas não me seguem as minhas ovelhas, ovelhas que me seguem elas ouvem a minha voz eu conheço elas e elas me seguem e olha que lindo que ele fala no versículo 28 eu lhes dou a vida eterna jamais perecerão e ninguém as arrebatará das minhas mãos ninguém vai tirar elas a não ser que elas queiram sair de livre e espontânea vontade mas elas querendo ficar na minha mão diz Jesus ninguém vai arrebatá-las essa passagem falou muito ao meu coração eu até anotei aqui no meu no meu aqui na minha no meu esboço aqui que eu fiz hoje de numa época que eu era muito jovem ainda eu tinha 20 anos de idade eu estava passando por umas inseguranças tão grandes na minha vida e uma delas era de que eu ia embora que eu ia com o vento que a tempestade ia me levar e que Deus me ia garantir de que o inimigo iria prevalecer na minha vida aqueles sentimentos aquela afronta aquela digamos assim eu estava sendo atacada pelo inimigo uma depressão e ele era algo assim muito forte uma opressão uma palavra e eu pensei eu não vou conseguir eu vou sair das mãos eu acho que o inimigo vai me pegar literalmente eu pensei isso e um dia eu lembro disso eu não estava aqui no Brasil eu estava em outro país e meus pais estavam lá porque eu estava estudando lá fora e eles me encontraram nós estamos de férias eu lembro daquele carro era para ser um momento tão feliz com a minha família eu estava tão atordoada na minha alma triste e eu falei para minha mãe mãe eu estou sentindo isso e na hora Deus usou a minha mãe missionária pastora da boca dela o Espírito Santo colocou esta passagem de João 10 e falou o Espírito Santo falou ao meu coração no versículo 28 pela boca da minha mãe minha mãe falou assim tem uma palavra de Deus para você minha filha está em João capítulo 10 e é o versículo 28 para você Raquel o Senhor Jesus te fala eu te dou a minha vida jamais você vai perecer e ninguém vai arrebatar você da minha mão quando Deus usou minha mãe para dizer essa palavra para mim ela falou Deus fala para você que ninguém vai tirar você das mãos dele você está lá segura eu chorei eu senti um grande consolo um conforto vindo de Deus porque era a palavra dele e acabou aquele medo aquela insegurança e aquela viagem foi maravilhosa com a minha família porque o inimigo queria colocar medo na minha vida e dizer você não vai conseguir você não vai conseguir você vai se perder você vai pelo caminho você vai ser sabe você não vai chegar lá eu vou pegar você eu vou pegar você e Deus falou para mim da minha mão ninguém tira você hoje o Espírito Santo está falando para você pode ser que nesse momento você esteja nas drogas que você esteja na pornografia que você esteja no pecado mas você conhece a verdade você sabe quem Jesus é e ele te diz volta porque quando você voltar aqui ninguém arrebata você das minhas mãos eu sou teu Deus diz o Senhor e ele está dizendo para você em alto bom tom a palavra dele não é minha não é de ninguém aqui é a palavra de Deus ele fala da minha mão ninguém arrebata eu dou minha vida sabe aquilo que meu pai me deu é maior do que o tudo e da mão do pai ninguém pode arrebatar eu e o pai somos um se você está nas mãos de Deus ninguém tira você deste lugar vem tempestade vem dor vem afronta vem escassez vem problema vem tribulação vem fofoca vem maldade vem traição vem julgo vem afronta vem o que vier desse lugar ninguém tira você palavra de Cristo Jesus fala essa palavra eu sou bom pastor seguro minhas ovelhas eu garanto o lobo vem mas elas estão seguras comigo hoje você não quer ficar seguro com Cristo venha pra ele ele é o bom pastor não tem nada de mal nele ele é bom bom em perdoar bom em amar bom em cuidar bom em aconselhar bom em guiar bom em cuidar de você a Bíblia fala que ele segura os cordeirinhos quando o Ezequiel quando Isaías fala dele fala como cordeirinhos ele pega nos braços é assim que Jesus faz com a gente tem horas que a gente não consegue caminhar a luta é tão grande a gente chora aí Jesus vem e carrega a gente esse é o nosso bom pastor e ele te ama e da mão dele ninguém vai lhe arrebatar você amou esse versículo? porque eu amo essa passagem tá aqui João capítulo 10 versículo 26, 27, 28, 29 e 30 e se você quiser olhar na primeira passagem também onde ele fala eu sou a porta eu sou o bom pastor João 10 você pode ler o capítulo todo porque é muito edificante e eu tenho essa experiência com essa passagem que Deus me deu e outras também com outras passagens no Salmo 23 ele fala o salmista ele é o pastor que conduz mas o pastor que corrige também ele fala que ele tem aquele bordão que é aquele cajado o pastor usava aquele cajado para tocar as ovelhas e corrigir para lá não para lá tem louco vem para cá e é assim que Deus faz com a gente ele dá umas cajadinhas na gente também nós somos ovelha dele às vezes dói a gente chora mas é para o nosso bem ele é o nosso pastor ele nos corrige não para a gente ficar triste ferida mas para a gente ficar bem estruturado forte equilibrado feliz santo vitoriosos vou terminar essa ministração hoje lhe fazendo uma pergunta você conhece o bom pastor pessoalmente? porque esse bom pastor ele quer ser o teu pastor não de uma massa porque ele é de todos o bom pastor mas ele quer conhecer individualmente as suas ovelhas ele quer o teu louvor a tua adoração ele quer que você chame ele por esse nome meu bom pastor porque ele quer conduzir você individualmente que você o conheça individualmente outra pergunta que eu quero te fazer você pode até questionar né você pode perguntar mas será que ele gosta de mim? será que ele me ama? é isso que você pode estar falando será que esse pastor ama a mim? olha pra cruz a cruz é evidência do amor desse pastor por você ele encarou uma cruz por você morreu numa cruz por você ovelha esse pastor deu a vida pra você numa cruz que é prova maior maior do amor dele por você então hoje ele quer que você o conheça agora como é que você vem pra ele? é por fé tudo na nossa vida é pela fé eu ando com Jesus eu estou vendo ele? não estou tocando nele? não mas é pela fé fé na palavra dele que é verdadeira ele é verdadeiro ele é real e a minha fé me leva a ele a tua fé te levará a ser conduzida conduzido pelo bom pastor o bom pastor da sua vida pelas suas ovelhas nós vamos agora para o nosso intervalo vamos voltar daqui a pouco mais falando com o bom pastor porque ele se importa com a tua dor vamos estar falando com ele estaremos orando levantando um clamor pela tua vida pela tua necessidade tá bom? eu vou agora para um breve intervalo e volto daqui a pouco mais com você nós vamos orar neste momento mas antes de nós orarmos só quero terminar com o versículo de Lucas 15 no versículo 3 fala assim Jesus fala uma parábola qual dentre o homem que possuindo cem ovelhas perde uma e não deixa e perdendo uma delas não deixa no deserto no aprisco às 99 e corre atrás daquela uma que ele perdeu até encontrá-la achando ela ele coloca ela nos seus ombros cheio de júbilo volta para casa reúne os amigos os vizinhos dizem para eles alegrai-vos comigo porque eu achei a minha ovelha perdida e digo-vos assim Jesus haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento Jesus está falando se uma dessas ovelhinhas que está desgarrada voltar tem uma festa no céu quem sabe hoje vai ter festa porque você vai voltar para o aprisco amém que palavra linda né nós vamos nesse momento orar com a Milena ela está em Belém do Pará neste momento dizendo para nós que o seu o pastor Murilo está fazendo um tratamento de câncer a guarda cura em Cristo Jesus nós vamos orar neste momento pelo pastor Murilo é uma é uma cirurgia muito delicada nas cordas vocais nós vamos orar que o Senhor Jesus venha intervir trazer cura para o pastor Murilo agora você vai levantar um clamor comigo amém você vai orar comigo também pelo Abias porque ele está precisando de moração na sua vida sentimental ele é de Campo Grande Mato Grosso do Sul nós vamos orar pela Jane Cristina e a Ana Cristina estão orando pelo César Filho que está internado e precisa de cura também vamos colocar aqui então junto com o pedido do pastor que está com enfermidade o César também vamos orar também pela pela família da Lindomar pelo Enoque que também e o Joel e o Carlos também que estão muito enfermos vamos orar também pela libertação do esposo da Precisa o nome dele é Paulo Roberto ele é de Campo Grande Rio de Janeiro ele está no vício do alto vamos orar que o Senhor venha abrir uma porta de emprego também e que o Senhor venha concretizar o seu matrimônio vamos orar também pela Jassim pelo Reinaldo vamos orar com a Ilza pelo seu neto Márcio o nome dele é Márcio da Silva ele está nas drogas vamos orar para Jesus resgatar ele e por Pamela que precisa de libertação de igual modo também vamos orar pela Simone para Jesus abrir uma porta de emprego ela é professora de português e precisa desse trabalho vamos orar com Jonas que teve um problema também sério de AVC e precisa também de cura completa vamos orar por ele orar pela Maria de Fátima está enferma sente dores Rosiane pede libertação de Jesus e também salvação vamos orar Rosiane e também por Gilmar que está orando com uma porta de emprego vamos colocar junto aqui com o pedido da Simone Simone e Gilmar vamos orar também pela Eline pela sua vida espiritual querida o maior alimento para a nossa vida espiritual é a Bíblia lê Bíblia dê a palavra de Deus vá para a casa do Senhor para a igreja e se filie lá fica membro lá fique fiel a Jesus e Ele vai fortalecer o teu coração Senhor Jesus nós colocamos diante de Ti Tu és o nosso bom pastor o bom pastor que dá a vida pelas suas ouvidas nós pedimos agora que Tu venhas bom pastor trazer cura completa na vida do pastor Murilo ali em Belém do Pará pastor Murilo Lucena Senhor venha tocar este homem com cura nesta hora Senhor nós pedimos que Tu venhas também de igual modo tocar na vida do Jonas com cura Senhor nós pedimos que Tu venhas libertar de uma maneira gloriosa o Márcio Senhor o neto da Ilsa que está ali mergulhado nas drogas Tu és o Deus que liberta liberta Senhor a vida do Rinaldo liberta Senhor Jesus as vidas que estão aqui apresentadas a Tis nós oramos pelo Paulo Roberto liberta ele do vício do álcool nós colocamos junto a Priscila em oração nós nos aliamos a ela Senhor pela vida dele liberta Senhor faz uma obra poderosa na vida dele que a Priscila continue orando Senhor que a Milena continue orando Senhor que a Jônia e a Ana continue orando pelo César pela cura dele Senhor nós oramos que Tu venhas tocar nele tocar também Senhor na vida do Enoque na vida do Carlos do Joel tocar Senhor abrir portas Senhor hoje para Simone abrir portas para o Gilmar Senhor nós oramos e pedimos Pai que Tu venhas curar a Maria de Fátima dessas dores nós pedimos pela libertação Senhor pelo fortalecimento da Eline nós colocamos todos diante de Ti Senhor pela causa da Jaci pela causa Senhor da Rosiane por todos aqui Pai em nome de Jesus ora Senhor olha para o Abias hoje lá em Campo Grande no Mato Grosso do Sul olha para o problema que ele está passando Jesus que ele possa chegar perto de Ti e saber Senhor que Tu és o bom pastor nós te agradecemos e Te louvamos Pai em nome de Jesus Amém 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 que linda essa palavra hoje né Jesus é o bom pastor ele quer ser esse bom pastor na sua vida viu ovelhinha então trate logo de estar junto a ele não dê um tempo não fique perto porque ele vai te conduzir e te abençoar fique na paz de Deus e até nosso próximo programa se Deus quiser fique na paz eu quero mais mais alegria mais mais boas novas mais mais paz de Deus pra mim amém 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 now